Delegação Brunei Darussalam, Rona Comitiva, Hala Ovisita do Ministério da Educação, o objetivo é que a gente conhece a luta do setor da educação e a Rai Lara. Delegação Brunei Darussalam, Rona Comitiva, Nebeli Dera Rússi, R. Royal Hignes, Princes Fadjila Luba Bolquia, simo diretamente o vice-ministro da Educação, Abel da Costa Ximenez, Rona Funcionário Tomac, Terça e o Ministério da Educação. Em oportunidade, o vice-ministro da Educação, Abel Hateteng, visita-se a ato bucadados na informação, o exato Hala Investimento e a Timor-Leste, bairro a área de engravamento B. Nema aí, Hala Visita e a Timor-Leste, para conhecer Itanerai, Itanernação, depois de Itanau, quando a gente tem a atenção de esse entorno, temos a característica de Timor-Leste, e além disto, temos em Hanoi, a tua busca dados, busca informação, para o investimento em Timor-Leste, e a produção de água mineral, para o encarrafamento de B. Conome apontamos a minha escolha, Cira Rousseau, para depois, Ministério da Educação, pela escolha, o NTL, para economista Cira, biólogo Cira, Itania Matenegnai, Cira Rousseau, Universidade Nacional Timor-Lorraçai, Universidade Terceiro, mele ajuda senhorane, tuan putre ne, para o estudo de viabilidade econômica, con a nova industria B. Nia haktu irtan katak, Timor-Leste, iha ona situação sucesu, nebe emabarak iha mundo conhece, katak, Timor-Leste, iha ona stabilidade politika social. Vizitane, sirakualialiu, con a nova produção B, o insa, bele fo resultado diak, baya setor ekonomia, tambane, nehusu ba profesore sirak, atu tauha noenghamutu, bele halo produção B. Iafatinghanesang, here, Royal Higness, Princes, Fadjila, Lubabul, Bolkiah, iha diskursu hateting, sirak laus halo visita spesial, may be, visita cortesia, wode buka informasão, no conhecementu, con a base setor educação, liu-liu ba água mineral. Lucia Simenez, Guilhermina Franco, Estel News.